Então, a grande questão é, assim, foi tão absurdo o que aconteceu lá dentro que a galera tá puta, entendeu? Puta. Tanto que fãs e colegas... Fãs barra colegas, porque, né, tem colega que é fã também ao mesmo tempo, assim. Tanto do Projeto quanto da Carol estão rompendo com eles publicamente. A Lumena tá com o CRP suspenso. A Carol já perdeu... Quanto é estimado do que ela perdeu? Cinco milhões? É, cinco milhões. Pelas notícias é isto. Estimado que ela já perdeu cinco milhões em contratos e shows. Em shows. Porque, assim, como é que você vai levar essa mulher pra cantar num festival agora, Bruno? É que a Manu... É vaia! A Manu Gavassi fez a galera acreditar que todo mundo que ia lá saía com contratos milionários de publicidade que iam lá fazer a carreira... Que a lacração era sempre positiva. Dobrar cinco milhões de seguidores. Entrava com dez, saía com vinte, tá ligado? E aí as pessoas acreditaram nisso e foram... E elas conseguiram botar um fim na carreira delas. A Carol já tá com menos seguidor do que ela tinha quando entrou. Eu acho que a gente sofre de crise de esquecimento e eu não sei. É. Eu acho que a grande questão ali que tá acontecendo é assim... Pessoas com um discurso muito bom, que sempre se fizeram em cima de um discurso, porque a gente sabe que quem lacra lucra, né? Então é aquela coisa do discurso muito bonito. Só que a pessoa não é bonita. Ela não vive aquilo que ela defende. E isso tá escancarado. Escancarado, cara. Tá escancarado. Porque ela vai... Fizeram até um corte que é... Fizeram duas vezes esse corte. Uma zoando o Fiuk. Porque tem uma hora que o Fiuk tá chorando fazendo o drama das galáxias lá. Aí ele fica assim... Eu não consigo nem matar uma formiga, uma aranha. Eu não consigo nem matar uma aranha se ela tá no meu caminho. Eu... Eu... Empurro pra eu passar. Chorando, falando isso. Aí pegaram essa cena. Fizeram a edição na internet. Exatamente essa cena. Ele chorando, falando isso. Corta a cena. Ele assim... Matei. Tipo, no negócio... Hipocrisia pura. Fizeram uma montagem disso e fizeram uma outra com o Projota. Que é o Projota falando assim... Na hora que a Juliette fala que estavam tirando o sarro do sotaque dela... Ele fala assim... O quê? Isso é muito grave. A gente não vai admitir... Eu quero saber quem foi... Porque eu não quero ter contato com essa pessoa. Corta a cena do Projota. Porque ela começa a falar... E ele me dando ela... Foi ele mesmo, cara. Ele mesmo que fez isso. Tadinho. Ele não tá entendendo muita coisa. Acho que ele não tá acompanhando. Não, eu tô entendendo. Ah, então tá. Talvez você não saiba quem são as pessoas especificamente. O Projota eu sei quem é. Não. O Carol também. Eu sei o Fiuk também. Eles não são o que eu... Eles cantam. Mas esse contexto é isso, entendeu? Exato. A galera começou a ficar puta porque assim... Caramba. Até teve alguém que escreveu no Twitter assim... O Projota precisava ouvir as músicas do Projota. É. Tá precisando. Vou te indicar e é uma canção. Porque é tão bonito, né? É falado. Poético. É. Mas daí na hora de mostrar, a pessoa não mostra. Eu vi uma piada do Bruno Motta. Eu tava chegando aqui que ele falou que a Carol... Ela conseguiu a... A coisa inédita que foi... A primeira pessoa a perder um milhão e meio com o Big Brother. É. É. Mais até. Exatamente isso. Mais até. Ao invés de comemorar, por exemplo... Ah, juntos pelo um milhão e meio da Carol de seguidores. A gente tá comemorando ao contrário. É. Juntos pelo um milhão e trezentos. Juntos pelo um milhão e duzentos. Até descer. Caramba, tá nesse nível. Mas não podemos ser a Carol Conká da Carol Conká. Mas uma coisa que eu li engraçadíssima. A gente não pode ficar cancelando ela também dessa maneira. Mas que foi uma decepção. Ah, por mim ela não sai agora não, tá gente? Eu sei que tá todo mundo torcendo pra ela sair. Mas eu quero que ela fique. Porque quanto mais tempo ela ficar, mais ela se fode. É. Agora... Não, porque é verdade. Ela tá mostrando quem ela é. Se ela sair agora, ela só perdeu três, quatro coisas. Eu quero que ela perca tudo. É, que é difícil manter a máscara dessa personalidade que as pessoas criam na internet o tempo todo. Total. Em uma casa que tem câmera em todo lado, filmando 24 horas. É impossível você manter uma pessoa fake que você é. Exato. Todo mundo cancelado. Porque a gente erra também. Mas errar, astronomicamente, que nem Carol Conká está errando, ilumina. E foi uma coisa que falaram também, assim, né? Porque normalmente a galera fala, ah, os agrobóis, que os agrobóis são tudo de direito escroto, macho escroto e não sei o que e tal. E a galera da lacração que é sempre os fofos. E aí na edição, não só na edição, porque a galera, a gente tá assistindo 24 horas. Os agrobóis são tudo de boa, ficam lá rindo na piscina, peida da risada. Ah, tipo assim, uns moleque, entendeu? Não tô enchendo o saco de ninguém. Eles não falaram nada do beijo dos caras. É, eles olharam e falaram, ô, você viu lá que eles tão se pegando? Ô, cara, vem, 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 vem. E não sei o que. Mas assim, não teve... Mas depois o Rodolfo falou que... Ele falou, ah, não tinha necessidade. Achei um jogo muito escancarado. Porque eles tão achando que foi jogo, cara. Tão achando que foi jogo. Agora. Que jogo é esse? Você tá tomada pelo beijo. A gente se envolveu mesmo. Eu tô, porque assim, você sabe disso, Bruno? Eu falei aqui, inclusive, com a Mel. Eu passei por isso pessoalmente, de ver pessoas com um discurso bonito no bastidor sendo filha da puta comigo, e me tá achando de escrota só porque eu não falava aquelas coisas bonitas, entendeu? Você sabe disso. Eu vivi isso na pele, de gente que... Foi o... Ah, não vou falar. Não, de gente que levanta a bandeira porque a bandeira é bonita, mas que não vive isso de fato. Eu sempre falo assim, Yas, eu respeito qualquer pessoa, a pessoa pode pensar diametralmente o oposto de mim. Eu respeito, desde que ela viva o que ela defende, entendeu? Se a pessoa vive o que ela defende, eu consigo respeitar. Practice what to preach. Pratica o que você prega. Total, eu consigo respeitar, porque a pessoa... Aquilo que você falou, a pessoa pode discordar de mim, mas ela vê verdade no que eu falo. Então é isso, eu tenho amigos nos dois extremos que eu consigo respeitar igualmente porque a pessoa vive o que ela defende. Eu falo pros outros o que eu faço pra mim. Então tá tudo certo. Agora a pessoa vai, bota um discurso bonitão, fala de sororidade, fala de feminismo, fala de não sei o que, mas na hora de fazer... Faz tudo ao contrário. Faz tudo ao contrário, entendeu? Aí acabou pra mim aquela pessoa. Eu fui prejudicada pessoalmente por um cara extremamente feministo que carrega uma bandeira gigante nas costas, mas na hora de me fuder não pensou... Me fuder do lado ruim, tá gente? Foder bom, ok. Na hora ele não pensou se eu era mulher, se eu era mãe solo, que adoram falar isso, se eu era mãe solo, se eu era rimo de família, ele não pensou meia vez pra fazer isso. Então assim, cadê esse feminismo dele? Entendeu? Entendi. Então é isso que eu fico feliz. Eu tô feliz nessa adição porque estão mostrando finalmente que nem todo... Não é generalizar. Mas nem todo mundo que tem esse discurso... Que carrega uma bandeira... Exato. Às vezes a pessoa tá fazendo porque ela sabe que ela vai se dar bem falando. Ela sabe que aquele discurso é o que vende. Ela sabe que é o que as marcas procuram. Por isso que pensaram que o Lucas tava fazendo isso. Mas quem que por marketing carrega uma bandeira negra e uma LGBT no mesmo programa... Não, ele não tem como carregar a bandeira negra. Ele é negro. Exato. Não, mas acusaram ele disso. Falaram que você tá aí comprando a luta negra e você não prega isso. Cara, que jogo de marketing é esse que carrega a bandeira de quem é escorraçado pelo país? O Lucas foi o primeiro na casa que propôs de todos os negros se unirem. E aí eu vi alguém falando na internet assim... Quando o Projota foi dar a bronca no Lucas, do Lucas ter falado isso... A gente achou que ele tava discordando. Na verdade ele tava a ponto de não ter tido essa ideia primeiro. É, não sei. Não consigo opinar sobre esse jogo dele. Ele também não acha que seria o melhor... É, não, claro que não. É porque assim, quando o Lucas falou isso, tipo, vamos unir todo mundo aqui, negros contra branco e tal. O Projota foi dar uma bronca nele e todo mundo falou assim, caralho, que legal. Porque ele foi pro Lucas e falou assim, cara, eu tenho mãe branca, eu tenho filho branco, eu tenho esposa branca. Não é essa divisão que eu prego. Eu prego respeito. O que eu prego respeito. Aí todo mundo fez assim, é isso, caramba. Só que daí no dia seguinte ele tava... Cagou no Lucas. Cagou na cabeça do menino, entendeu? Juro. Excluiu ele, gritou com ele, falou merda dele. As meninas falando, né? É. Sai daqui, seu merda. Cara de merda, cara de bosta. Ah, jura? Teve uma cena da Carol... Aquilo me doeu demais assim, demais. Eles tão numa casa confinada, Bruno. Você tá na rua, você tá num boteco, você briga com seus amigos, você levanta e vai embora. Claro. Lá não dá. Lá não tem um celular pra você entrar no Twitter e disfarçar e distrair a cabeça. Aí o menino tá na mesa comendo, ela faz ele sair da mesa porque ela quer sentar e comer. Ah, é? Tipo assim, ela é o quê? Ela é o senhorio? É isso? Da casa? Cara, não se tira a pessoa da mesa de comida por... Se ela não quer almoçar com ele, ela vai almoçar na puta que ele pariu. Não quero saber. Agora, eu não quero almoçar com você e faço você sair da mesa? Não faz o menor sentido. E o moleque saiu... Nossa, de cabeça baixa e ninguém falou nada, Bruno. Ninguém falou nada. E depois ela foi lá... Ai, desculpa, eu queria que você voltasse pra mesa. Ela pediu desculpa. Ela pediu depois que a produção deve ter falado com ela. Eu acho também. Você tá sendo odiada aqui, tá? Então vai lá e começa a virar a Carol com C, que é a versão boa dela. É a Ruth, da Raquel. Ah, tu... Oi, gente. Não, mas agora as marcas, qual com C agora? Agora ninguém mais quer ser com K, porque... É, com K. A galera tava tirando essa roupa, porque ela tinha 1 milhão, 4 de seguidores quando ela entrou. Aí ela foi a 5, agora ela já tá em 3. Ela tinha subido pra 5, agora caiu pra 3, né? E fica caindo. Sobe às vezes um pouquinho, mas cai muito mais do que sobe. É o dólar. Aí a galera comentou... A galera comentou no Twitter, assim, falando que a Carol com K vai sair com 1K de seguidores. Carol com K vai sair igual o Bruno Venga, vai ter mil seguidores. É, vai sair a Carol com 1K. Ô, gente. É isso. É. Mas voltando agora pra você um pouquinho mais... Você iria pro BBB? Você iria pro BBB? Ah, não iria. Não? Agora, nessa época, assim, acho... Eu iria muito. Você iria? Eu ia ser cancelada em 15 minutos, Bruno Venga, mas eu iria. Ela iria com a verdade dela. Eu ia. Eu ia. Porque eu acho que é... Mas você ia com gosto? Ia com gosto. Boninho! Nossa, mas eu ia feliz. Mas, minha linda... Olha, vamos falar aqui. Eu e você. Fala. Somos apresentadoras do programa. A gente acabou de assinar contrato. Não faz isso comigo. É, agora não é muito hora, não. Ô, Cris Pai, você iria pro BBB? Iria fácil. Não, mas agora você tem que falar que não. Peraí, a gente tá aqui no contrato. Ah, entendi. Achei que você tava perguntando pra saber por quê, como, quando. O que que eu tô passando pela minha cabeça de merda. Mas numa situação hipotética, você iria, né? É, se você não tivesse assinado o contrato hoje, né? É, mas você sabe que, de repente, eu vou e volto bombada. E o Vênus passa a estratosfera. É porque eu acho que o BBB, independente das pessoas concordarem ou não com você, elas buscam verdade. Sabe? Então, podia ser assim, que a pessoa não necessariamente fosse concordar comigo lá dentro, mas numa edição como essa, por exemplo, que as pessoas tão vendo só máscara caindo, máscara caindo, máscara caindo. É por isso que o Gil tá tão bem agora. Porque ele vai, ele dá umas... Na cara das pessoas, ele fala assim, eu vou ficar aqui. Ele acordou pro jogo, é, cara. É, total. Por isso que ele tá sendo... As pessoas não tão nem pensando mais agora se concordam ou não com o Gil. Agora é assim, caralho, alguém entendeu. É, alguém tá acordando, cara. A gente pensou que a Carla Dias tinha acordado, mas não. Ela deu um mau discurso e no final não fez nada, cara. Você vendeu por três cabelos. Você vendeu por... Inxalá, orororo. Não foi nem por orororo. Você sabe quem é a Carla Dias. Inxalá. Inxalá, eu lembro. Inxalá. 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 Inxalá.